Música Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Aí, quantos de vocês lembram do primeiro jogo de corrida multiplataforma? Não tô falando do Xbox e PC. Tô falando de... Ah, Amstrad e Apple, Atari, Amiga, Commodore e MS-DOS. Ah, é hora do oitavo lugar. Countach e o radar de velocidade. Vamos correr como se fosse 1987. Olha, esse carro só quer acelerar. Manda ver! Passa com tudo pelo radar de velocidade. Foi muito difícil escolher o carro dessa vez, mas eu amo o Countach. E se eu estiver errada sobre o primeiro jogo de corrida multiplataforma, podem me corrigir nos comentários. Uau, mas uma falha incrível. Precisa fazer mais dessas. Olha, esse carro só quer acelerar. Manda ver! Passa com tudo pelo radar de velocidade. Foi muito difícil escolher o carro dessa vez. Mas eu amo o Countach. Os ângulos, a pintura. E se eu estiver errada sobre o primeiro jogo de corrida multiplataforma, podem me corrigir nos comentários. Que insano! Certeza que eu vou usar isso pra alguma coisa. Mas vamos tentar de novo. Olha, esse carro só quer acelerar. Manda ver! Passa com tudo pelo radar de velocidade. Foi muito difícil escolher o carro dessa vez. Mas eu amo o Countach. Os ângulos, a pintura. E se eu estiver errada sobre o primeiro jogo de corrida multiplataforma, podem me corrigir nos comentários. Uhul! Isso foi lindo! Volta pra cá. Eu quero tentar de novo. Vamos lá! Tchau, Mar Ok, Pandina Eu marquei uma rota para uma nova corrida na série de Cross Country do Horizon Ok, Pandina Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto Curva à esquerda Você chegou ao destino Ok, Pandina 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 Ok, Pandina